Que tem novidade pra contar pra gente, porque vai estrear logo, logo, agora em março, né, Ju? Novela nova, das seis, Amor Perfeito, e você faz parte do elenco. Você vai fazer a Wanda, é isso? A personagem? Wanda. Eu tô apaixonada por Wanda, Patrícia. É, conta um pouquinho pra... Olha lá, a gente tá vendo a Wanda aí. Olha essa imagem, essa imagem inédita, inédita. Inédita pra você também? Nem eu tinha visto essa imagem aí. Rolou amor à primeira vista, ela contou apaixonada, eu também. Gente, assim, a Wanda é uma figura interessantíssima, super solar, uma mulher super empática com as outras mulheres, uma mulher que olha ao redor, mas também olha bem o que tá acontecendo no seu entorno, mas também olha muito pra frente, pra fora, numa cidade interiorana, ela tem uma coisa assim, cosmopolita mesmo. Ela não tá presa naquele lugar, ela olha tudo muito, ela olha o que tá acontecendo no mundo, ela é muito antenada com a moda, e ela tá à frente do seu tempo. Então ela é meio causadora. Aí vai ser bom, promete. Ela, ao se vestir, ela comunica muito, né? Ela comunica muito através de como ela se veste. A própria roupa. A própria roupa. Pô, mas a moda é isso, né? A primeira mulher que usa calça, por exemplo. É, a moda é isso, né? Então ela vai ter esse impacto imediato na sociedade conservadora, e ela também vai contribuir um pouco aí pra trama, sem perceber que o seu próprio marido, que quem faz é o Bucassa, meu amado colega, promotor Silvio, está metido nessa trama aí, que vai condenar a nossa protagonista injustamente, né? Aham. Então eu tô muito animada, porque é uma novela de época. Muito diferente, viu, Patrícia? Ela é muito diferente das novelas de época que a gente tem visto, e isso é maravilhoso, e que hoje a gente pode brincar. E eu acho que vai ser legal ver, assim, por exemplo, a gente tá com o Chocolate com Pimenta numa edição especial, né? E a gente vê, foi o primeiro trabalho da Ju, né? Logo depois que ela saiu do BBB. Então é agora, a gente vai te ver de uma outra maneira. Olha que lindo. Esse neném ali. Te ver de uma outra maneira agora nessa novela. Você tem assistido, Ju? Eu assisto, assim, muito... As pessoas me mandam muitos vídeos, ó, ela me traçando com o meu amado Alexandre Barillari, que era apaixonado por Selma, e Selma não dava bola pra ele. Não dava. E ela era apaixonada pelo outro e sofria. Ih, é uma loucura essa trama. Essa novela era boa, né? Não é à toa que reprisa várias vezes. Aí o amor dela era... E deve ter sido muito marcante pra você, porque foi sua estreia, né? Com a atriz, depois da saída do BBB. E aí você começou como atriz e de lá foi sucesso. Eu estava apavorada. É. E foi muito legal. E agora, e com Mariana Chimenez... Um reencontro, né? Com a Mari. Reencontro no Mário Chimenez. Falei assim, Mari, a gente só faz novela de épocas juntas, né? Depois de 20 anos. 20 anos. Então, pra mim, é muito marcante, sabe? Fazer essa novela agora, completando 20 anos de carreira. Aham. E pela primeira vez trabalhando com um diretor que eu sou, assim, muito apaixonada pelo trabalho dele, que é o André Câmara, que é um cara super humano, que traz, assim, uma camada diferente pra tudo, com muita sensibilidade. E vai trazer nessa novela de época uma visão de sociedade diferente do que a gente achava que era a época. Principalmente do ponto de vista das pessoas negras, assim. A gente vê que tinha uma sociedade que existia e a gente não sabia do comportamento, da forma de se vestir e das possibilidades, né? A gente vive uma cultura que foi apagando um pouco essas memórias e essa novela de época vem resgatar essas memórias. Eu tô muito feliz, assim. Que legal. Pelo que você tá contando, promete. É, gente. Maravilhosa. Já gostei de Wanda, como disse a Val. Já gostei.